bora pessoal, pescar pescaria de barranca aqui agora com os nossos parceiros do canal pescaterapia eu vou deixar o link do canal dele na descrição escorre lá e se inscreve no canal dele lá, o canal é top meus amigos olha o tamanho de CD um parco grande rapaz esse tamanho aqui é pra esperar oi, oi, oi oi, oi oi, oi 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 E aí 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 Outro, galera! Outro! Olha aí, galera! Olha o tamanho do meu! Tem mais um pra vocês aí, ó! Deixando a parceria... Outro pé, galera! Outro pé! Outro pé! Descoterapia! Outro pé, galera! Outro pé, galera! Outro pé, galera! Inscreva-se nos canais aí, galera! Outro pé, galera! Inscreva-se nos canais aí, galera! Outro pé. Outro pé, vai. Outro pé! Outro pé! Tchau, tchau.